Sou a professora Cristina Moreira, diretora do Núcleo de Biologia Experimental, Nubex, da Universidade de Fortaleza. Vou falar um pouco sobre uma das nossas unidades estratégicas, a Unidade de Biologia Molecular e do Desenvolvimento. Essa unidade, ela visa a produção de biofármacos, que são proteínas recombinantes com atividade terapêutica expressas em organismos geneticamente modificados. E o nosso laboratório, nessa unidade, nós escolhemos utilizar a plataforma animal. Essa unidade, ela conta com um laboratório de biologia molecular, que tem toda a estrutura, todo o aparato de equipamentos, a infraestrutura física e profissionais qualificados para trabalhar com tecnologia do DNA recombinante e com edição gênica. Também contamos com um laboratório de embriologia, apto a atuar no desenvolvimento de embriões in vitro e uma unidade de caprinos transgênicos, onde essas proteínas vão ser expressas, esses biofármacos serão expressos na glândula mamária de caprinos.